Este aí é Aaron Gibbons. Ele se colocou entre seus filhos e um urso que se aproximava para devorá-los. E acabou sendo ele devorado pelo imenso animal. Em 3 de julho de 2018, o caçador que morava em Arviat levou seus três filhos para procurar por ovos de aves em Century Island, um local de caça e pesca ao oeste da Baía de Hudson. Ao chegar, seus três filhos desembarcaram e começaram a correr pelo local. Aaron também desceu e ficou a algumas dezenas de metros do barco. Ele levou consigo um rifle, mas deixou-o no barco. Ao avistar um imenso urso polar correndo em direção às crianças, em segundos ele pensou na possibilidade de voltar algumas dezenas de metros para pegar o rifle e matar o urso. Mas com receio de não ter tempo suficiente, ele correu e tentou afastar o urso jogando paus e pedras, enquanto se colocava entre o perigoso animal e seus filhos. As crianças correram e conseguiram se salvar, mas Aaron acabou sendo morto e parcialmente devorado pelo animal.